Oração para ser liberto de traumas. Olá meu irmão, olá minha irmã, que alegria poder mais uma vez me juntar a ti, com a sua família, com o seu time de oração, com o seu círculo de oração, com a sua igreja ou individualmente enquanto trabalha, estuda, dirige quem sabe, ou nesse seu momento de devocional. Vamos orar nesse momento para que você seja curado de todos os traumas. Um motivo importante, por uma causa que acomete muita gente. Temos lidado ministerialmente, dia a dia, com pessoas que carregam traumas das mais diferentes naturezas, causas, origens, traumas na alma, traumas no corpo, traumas na mente, traumas na identidade, traumas de memórias, de perdas, de prejuízos, de situações violentas, traumas de embates, de rupturas, traumas de acidentes, traumas no físico, marcas no corpo, amputações, cegueira, marcas de cirurgia, traumas de abandono, traumas de rejeição. E nós oraremos nesse momento com fé, buscando a Jesus, a cura, a libertação para todos esses traumas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 17. Salmos 34, 17 Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Senhor, nós viemos diante de Ti buscar libertação, cura de toda espécie de traumas que podem acometer as pessoas, Senhor. Nós que oramos aqui juntos nesse momento, aqueles que orarão, Senhor, em outro instante, aqueles que orarão alguns dias depois que essa oração foi produzida, foi realizada, esses conteúdos ficam gravados e eles abençoam muitas pessoas. Deus, ó Deus, à medida que os Teus filhos vão reverberando, multiplicando, lembram de pessoas que passaram por essas situações e enviam com amor. Então, Deus, que essa oração seja um instrumento de cura e o Senhor toque, Deus, cada um agora. Nós oramos, ó Deus, porque a Tua Palavra diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tua Palavra diz que o Senhor salva os contritos de espírito, que são muitas as aflições dos justos, mas diz também que o Senhor as livra, o livra de todas essas aflições. Diz que o Senhor nos livra de todas as aflições, ó Deus. Diz que o Senhor guarda os nossos ossos e que nem sequer um deles se quebra. Em contrapartida, Deus, a malícia mata o ímpio. E os que odeiam o justo serão punidos, Mas o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam serão punidos. Tua Palavra diz ainda, Senhor, que os Teus olhos estão sobre os justos e os Seus ouvidos atentos ao Seu clamor. E que a Sua face está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ó Deus, nós tememos ao Senhor. E a Tua Palavra diz que nada falta aos que temem ao Senhor. Diz ainda, Senhor, salmista, para que a gente prove e veja que o Senhor é bom e é bem-aventurado o homem que em Ti confia. E que o Teu anjo acampa a seu redor dos que o temem e os livra. Senhor, nós nos colocamos aqui numa situação de pobres, necessitados. E quando clamamos, o Senhor nos ouve e nos salva de todas as nossas angústias. Como lemos esse texto, Pai, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Pai, quantos irmãos, quantas irmãs oram aqui, Senhor, por situações que trouxeram traumas. Situações traumáticas, acidentes, casos de violência, rupturas, demissões, Palavras ditas, ó Deus, que causaram feridas, mágoas, promessas não cumpridas, traições. Senhor, acusações, injustiças. Quantas situações, ó Deus, que produziram traumas na alma, no emocional, no psiquiátrico, no psicológico, no emocional. Traumas no corpo. Senhor, quantas situações que a gente nem consegue listar, alcançar. Talvez nem conheça, Senhor, que produziram grandes marcas, memórias, ó Deus, memoriais de derrota, de destruição, que servem como acusação, como peso, como um feitor, um tirano, que dia a dia, Senhor, remete àquela mesma questão. Não, não deixe a pessoa esquecer que aquilo que prende, Senhor, no ato que aconteceu, causou a dor, a desgraça, o dano, uma tragédia. Quantos irmãos, Senhor, quantas irmãs, gente que te teme e foram acometidos, ó Deus, por esses infortúnios, imprevistos. Senhor, nós clamamos a tua libertação. Deus, que esse povo seja curado agora, seja curada agora de todos os traumas, que homens sejam curados dos traumas, mulheres sejam curadas dos traumas, adolescentes, crianças, jovens, adultos, anciãos, irmãos, ó Deus, que caminham contigo há um tempão, pessoas que estão novas no Evangelho, ou gente que nem te conhece, nem tomou uma decisão por ti ainda, mas receberam essa oração. Então, Deus, que cada pessoa que ora aqui comigo, que coloca a sua fé diante do Senhor, seja curado agora, Pai, de todo tipo de trauma, de toda situação traumática. Livra o teu povo da angústia, livra o teu povo dessa aflição, dessa dor, dessa problemática, dessa situação, Senhor, terrível, inimaginável, indescritível, daquilo que está encoberto, porque traz vergonha de abusos físicos, de abuso sexual, de rejeição, de feridas na alma, de palavras ditas, ó Deus, de lacerantes, de abandonos, traições, de falências, de acidentes, de traumas, de amputações. Senhor, de deficiências, de defeitos físicos, ó Deus, produzidos por situações, ó Deus, de acidentes. Deus, meu Deus, tem misericórdia daqueles que tinham condições, hoje mendigam o pão, estão à deriva, pessoas, ó Deus, que perderam seus lares, casas, negócios, empresas, carros, filhos para as drogas, maridos para o adutério, para a prostituição, mulheres, ó Deus, que traíram. Deus, tem misericórdia do teu povo que está traumatizado de tantas perdas, dores, danos, gente que talvez não estava tão firme contigo quando essas situações aconteceram. Sabemos que o Senhor tem o poder de usar todas as situações e transformar toda a maldição em bênção, toda a noite chorosa, ó Deus, numa manhã alegre, toda a treva profunda em luz, ó Deus, que brilha e resplandece. Então nós oramos, ó Deus, para que cada pessoa que ora aqui comigo nesse momento, ou por quem oramos e intercedemos, seja liberto agora, seja curada agora, de todo trauma. Só o Senhor pode fazer isso. Senhor, isso não está na mão dos homens, por mais poderosos que sejam, sobretudo aquilo que eles não conseguem prever, imaginar-se, proteger-se, precaver, aquilo que é o infortúnio, o imprevisto, o improvável, o acidente, o sinistro. Nós oramos, ó Deus, ó Deus que sabe de tudo antes de acontecer. Então intervém, dá escape, dá livramento. E aquilo que já aconteceu, só o Senhor tem o poder de fazer novas todas as coisas. Então nós oramos buscando a Ti e declarando essa palavra que meditamos aqui hoje, Senhor. clamando a libertação dos traumas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem uma cura e uma restauração sobrenatural agora, sobre cada pessoa que busca nessa direção, por libertação de traumas. Amém, Senhor. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço.